Um grupo de vereadores de formiga foi avaliar um terreno que pertence à prefeitura e está à venda. No entanto, o que os parlamentares encontraram no local foi um bota-fora irregular, onde está sendo descartado todo tipo de material. Bebidas, embalagens... E o que dá pra ver é que o mato já vem crescendo em cima do lixo. Desse ponto aqui, o vereador Capunho vai puxar aqui, virado de ventilador. No local foram descartados também vísceras de animais, lixo de oficina, de marcenaria e dezenas de bexigas de salaminho. Segundo o secretário municipal de gestão ambiental de formiga, a prefeitura só descarta materiais orgânicos no local. É fato que a prefeitura leva para essa fazenda materiais orgânicos, tais como materiais de poda, folhas, materiais que são recolhidos, frutos de capina e limpezas nas vias públicas. Todos esses materiais orgânicos. Mas enquanto os vereadores estavam na fazenda, um caminhão da prefeitura chegou e despejou restos de poda e capina. Junto com o material que deveria ser apenas mato, havia também lixo e embalagens plásticas. Ainda de acordo com a prefeitura, a polícia vai investigar o descarte regular na fazenda. Hoje pela manhã eu conversei com a polícia e ela disse que vai entrar com um pedido de investigação, tentando identificar os responsáveis. O executivo municipal ofereceu-se desde o primeiro momento a prestar todas as informações à polícia, uma vez que nós não pactuamos com esse tipo de descarte.